De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ô rapaz, não é jegue não, é jumento Fala pessoal, estamos aqui de volta para tratar de um assunto que todos vocês, não todos, mas quase todos Estavam ansiosos, querendo saber, comentavam em outros vídeos Vai ter preparações para mais concursos, assim como o tempo da Assembleia? Sim! Vamos apresentar no dia de hoje o que teremos de programação iniciada já E para iniciar em andamento de concursos, principalmente concursos para o bombeiro aqui do Rio Grande do Norte Concurso para o Tribunal Justiça do Rio Grande do Norte, que não tem de tal ainda Então se você quer ter mais informações, quer continuar Se você fez parte da preparação para a Assembleia, gostou, aproveitou alguma coisa, aproveitou tudo Já se inscreve no canal, deixa aquele likezinho no vídeo Não sei se vocês perceberam, mas aconteceu, momento triste aqui no vídeo Nosso canal foi invadido, pois é, esse canal aqui foi invadido por hackers criminosos Que a gente não sabe quem são Mas invadiram o nosso canal e fizeram várias postagens de vídeos aleatórios Que não tem a ver com a gente E por isso muita gente deixou de nos seguir A gente perdeu o cuidado de inscrições Óbvio, as pessoas começaram a ver outros vídeos, né? Então, confira aí se você está inscrito E estão prontos para começar essa nova carreira aí Do concurso público na preparação correta? Então, vamos para o vídeo Pois é, pessoal, após o concurso da Assembleia Muitas pessoas procuraram a gente perguntando Alain, reza curso, vai ter aí preparação para outros concursos Vocês vão preparar aulas também, materiais também? E nós já estamos preparando O concurso de bombeiros e o concurso do Tribunal Justiça do Rio Grande do Norte Nós já vamos ter uma preparação também aqui no YouTube Em modo parecido, porém melhor do que teve na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte Então, veja só como vai ser A gente sabe que quem está estudando para concurso, quem está estudando para uma prova Tem muito aquele nervosismo de depositar naquela prova, depositar naquele concurso Meio que a salvação da vida Porque, vixe, eu não passar, vai ser mais um tempo estudando O que vai ser de mim? E aí a gente quer muito passar, porém gastar muita energia da forma errada Por quê? Porque estuda sem estratégia Começa a querer estudar de qualquer jeito Começa a querer estudar da forma que dá Não se antecipa, não planeja E acaba gastando muito tempo e energia com coisas que não dão o retorno necessário Pensando nisso, olha só o que a gente preparou para vocês A gente vai ter uma trilha de aprendizagem muito boa Por quê? Além daquelas aulas que vocês vão ter aqui no YouTube Nós vamos ter aulas mais aprofundadas também em nossa plataforma Com materiais simulados e todo um acompanhamento Que vai permitir que você descubra o que você precisa melhorar Então, se a sua dificuldade é o que estudar, como estudar Se você está chegando para esse concurso Mas sabe que vai fazer outras provas Não vê nesse concurso a sua carreira final O seu concurso final ainda está no começo Ou ainda acha que está demorando um pouco para passar Você vai aprender a como estudar A como se desenvolver e a como evoluir Então, se você, além das aulas Além de materiais, simulados, resolução de questões Tudo isso Se você quer saber como isso vai funcionar Se você quer ter um direcionamento melhor quanto a isso Nós estamos fazendo uma pesquisa gratuita Está aqui no link da descrição Essa pesquisa serve para você dizer quais são as suas dificuldades E o concurso que você planeja estudar E a partir disso, nós vamos montar Não só preparações para o curso de bombeiro Para o curso de Tribunal Justiça do Rio Grande do Norte Mas vamos fazer outras preparações que possam também te ajudar Já que o seu foco pode ser outra área Nessa pesquisa você vai indicar a sua área de estudo Qual concurso você planeja fazer E quais são as suas dificuldades E como você planeja se preparar Como você tem uma intenção melhor Prefiro estudar assim Prefiro estudar sabe Gosto de curso presencial Gosto de curso online Gosto de curso assim Quero só o material Quero só o simulado É você que vai dizer Nós estamos montando várias preparações Certo? Para te ajudar Por isso é importantíssimo Que você preencha o formulário abaixo Então é isso pessoal Se você não se inscreveu em nosso canal Esse é o momento Até porque você já assistiu o vídeo quase completo Então você já percebeu O quão valioso são nossos conteúdos Então se inscreva aí Um forte abraço Bons estudos E até mais E até mais